Música Ele é bem organizado, olha o que ele está fazendo aqui, quando está ficando bonito aqui, ó Que beleza, a próxima por ter dele aqui, olha, uma coisa mais bem desenhada Ele tem uma ideia, colocou uma rolada de uma máquina aqui, de um engenho, né? Um engenho de moecano, né, cara? Eita, aquela fazenda mesmo, olha a história que ele colocou aqui, vai De frente esse pezão de tambor aqui, galera, o tamboril aqui, olha Oh, beleza, viu? Vamos ver com esses trocos, isso é pé de jaca, é de jaca, é? Jaqueira Os trocos de jaqueira, olha pra essa amarração que ele fez aqui, olha galera, que coisa mais robusta, olha Que frente de sinto mais bonito no mundo, você que quer fazer um sinto aí, quer? Olha Toda na jaqueira Jaqueira, galera, de reaproveitamento de madeira, viu? Pra não perder isso aí, tá, entendeu? Só um reaproveitamento todinho aqui da história, pra embelezar essa ideia, né? Ficou muito bacana demais, viu? Eu gosto, sim, só por cima Olha mesmo, eu sou apaixonado demais dessas coisas Um monte de coisa ficou do meu avô, de tralha, de carvalho, eu guardei tudo Que beleza, rapaz, cara? Pra usar a ferramenta antiga aí, uns tour, né? Uma história de madeira aqui, guardada aqui, rapaz, janeiro, tá de parabéns, viu? Principal de maniva O que ele tá fazendo aqui, galera? Você pode bater pra uma casinha de taipa aqui, eu achei muito bom isso aqui, ó Tem umas pretas, isso é uns ferrolhos, umas dobradiças, hein? Rapaz, olha o que tem aqui nesse lado de preto, aquele guardou aqui, olha Uns ferramentas aqui, um negócio de formão, uns tour, não é? Que dobradiça mais bacana aqui, olha Olha Que beleza, galera, olha Rapaz, parece que as galinhas dormem aqui, balé ali Olha Eu tô fazendo uma estrutura ali, dão, casa do time ali, ó Um madeiramento muito bom aqui, viu? Olha que beleza, essa história, olha Você que gosta de aproveitamento aqui, fazer Jaquira, ele bota Jaquira, olha A jaquira morreu, né, Renéu? Morreu aqui, é aproveitamento aqui, olha Depois que ele descobriu que ela é uma madeira de lei, sabe? Ah, a gente segurou O cupim não quer nem ver, senhor Não, mas é forte demais, rapaz Então, um canto aqui nas serragas aqui, ó Olha aqui, a madeira chega a ver Olha aqui Olha aqui A jaquirona morta aqui, olha Isso, aproveitou aqui, olha Maravilha, mas que beleza Vamos mostrar essa parte aqui Rapaz, ele quer fazer uma casinha de taipa aqui Olha que beleza, cara, olha É, tô fazendo uma estrutura aí, tá Só aproveitamento de madeira, né, Renéu? É, rapaz, ele tem uma consciência de preservação Ele não pode cortar a madeira Não pode cortar, né, Renéu? Tem que preservar aqui, olha Que beleza, viu? Olha os esteios aqui, olha A linha da... Muito antigo isso aí Esse esteio aí Rapaz E mais com esses pés de coqueira Com essas palmeiras aí, ó Que beleza Palmeiras aí que é o catolé É bonito demais Tá toda bicha, tá toda carregada já, né? Olha os cachinhos de... Ah, cheio de cachinho De coco De coco, mas beleza, viu, né? Isso aqui era as balinhas da criançada Não era não, eu lembro demais Fica amarelinha, né? É Quando cair, a gente sai catando ele pra chupar, pra quebrar, pra acumular a madeira Não é não? É Vai até fazer aqui com os dois repartimentos aqui, né? É, vou dividir no meio Que beleza Vai fazer uma casinha de type aqui, viu, galera? Essa aqui eu quero enfilmar, viu, né? Pode ajeitar aí que nós vamos enfilmar Se quiser contar Vamos nas palmeiras olhar de perto ali Rapaz, mas é bom demais esse aqui, viu, galera? Tá de parabéns aqui, ele tá plantando uma palma aqui, ó Palma um monte de moça Palma um monte de moça aqui, ó Toda já toda estrumadinha aqui, ó Ai, que beleza Uns pés de macaxeiro, né? Tá de parabéns, velho Muito bem aqui, tá? Esse posto tem água, Renan? Esse cara tá vendo? Pode ter, mas esse aqui não é meu Você ainda já é do vizinho, né? Sim Pode nem Vamos pés de graviola, parece, Renan? Pés de graviola Ai, que beleza, hein, velho Que beleza mesmo, olha Olha esse palmeira Essas palmeiras aqui, ó Olha Olha o cavalo ali Esse cavalo você usa por dia a dia aqui pra Essas palmeiras aqui, quando eu já Criança De jeito, já tinha elas Ai, velho Que beleza, olha mesmo Rapaz, ficou mais bacana, animais Mas com esse cavalo aqui Vou me aproximar ali, né, Mansinho, hein? Olha aqui, beleza, Renan? Tá ficando uma verdadeira chácara, viu, galera? Tudo cercado Mas, rapaz, que beleza, hein, olha Toda cercadinha Quem é que estamos nessa toda terra aqui, Renan? Verdadeiro mesmo foi pra gente Pra eles, meus irmãos, foram Dez hectares e ponto oito Ah, rapaz, que beleza E desce aí Toda bem cercadinha, galera Olha que coisa boa aqui, olha Tem outra parte ali que é só cercado Já peguei, é, velho E vai ver que coisa interessante Vamos lá dar uma olhadinha Que beleza, rapaz Vamos lá dar uma olhada lá Eu cerquei mais ou menos Uma faixa com É mesmo, rapaz Vai vendo, rapaz Vamos já dar uma olhada aqui Ele tava dando uma cerca aqui, galera Diz que é muito bacana A gente vai estar mostrando aqui pra Pra vocês aí, olha Que coisa linda aqui, olha Rapaz, dá pra fazer uma casinha na árvore aqui Visse, futuramente Isso aqui eu já planejei Dá, com certeza, viu Tem que ter uma estrutura aqui pra eu subir É, faz uma escada aí Escada, porque Com certeza Eu fui um rapaz ali, um amigo meu Foi aquela casinha lá lá do japonês O japonês foi pro filhar Foi, foi aquela casinha lá É, rapaz, é bacana demais É pra aqui, meu É, da cima Que beleza, viu Eu peço pra uma que é irmão do moço Olha que beleza A chaca dele aqui, vamos ver Aqui é a orelha de Alessandro Que resiste Pra coxoninho É, rapaz Vai, vai essa plantada aí Aqui, olha Que beleza Gente do céu Diz que essa bicha resiste A coxoninho Essa Que beleza, viu Tá de parabéns aqui Eu fico feliz demais De ver que O que foi tocado de herança Aqui pra ele Tá zelando, viu Galera Zelando de verdade mesmo Deixando o nativo no lugar dele Plantando pau Plantando rossa Que beleza, viu Uma seca aqui Toda feita aí Ah, rapaz Com a intenção já De tornar isso aqui Ração dele, né É Olha aqui, beleza Palma dele aqui Olha a palma dele aqui Olha a palma dele aqui, olha Olha a palma dele aqui, olha A palma dele aqui, olha A resistência aqui é Vejo aí o calito ali Aqui, olha Vou mostrar aqui, olha Tá cercando todinha, galera Olha aqui a serra que tá vendo aqui, olha Como tá ficando toda fechadinha já, olha Desce até lá na estrada vai dar uma volta aqui, ele vai lá naquilo, tá cercando todinha assim galera, olha a ideia dele aqui, meu amigo, ele não passa nada não viu, olha, aí faz a poda, as podas e fechando mais né, olha que ideia bacana galera, aqui fica e fica lindo demais viu, quando ele fica toda abrumadinha assim, olha que beleza aqui fica, quando a coisa vai toda irregular não, ele fica bagunçado, mas quando é todo, olha, ele fica, ele fica com quase no estilo competitivo, né, vai ficar só para o marinho, né, olha que coisa, hein, eu gosto de molhar o marinho nativo assim, olha, que beleza, esse é um pé de arueira, olha, rapaz, a Juninho tá de parabéns aqui, viu galera, você tem de vir aqui com esse, olha, olha, você nunca viu uma coisa dessa não, viu, olha galerinha aqui, olha, olha que beleza aqui, olha, que beleza aqui, olha, olha aí galera, que beleza, olha, olha esse fuso aqui, olha, da prensa aqui onde tá, olha, que beleza, esse aqui tá guarda de ar, tá conservando aqui, guarda de ar para para fazer uma obra de ar na tua casa ali, né, olha que beleza, olha que rosca linda aqui, olha, eita, meu Deus do céu, que maravilha, eu vou ficar com o mestre que idealizou aqui, pegar, cortar uma tora dessa no mato, fazer uma escultura dessa, fazer uma obra de ar, olha aí galera, olha, que beleza, aqui é uma aqui, olha, que beleza, galera, agora eu tô gostando demais desse, tem tudo aqui, sinceramente, essa ideia dele fazer a casinha de taipa ali, é, tem a preservação, tem outra, outra palmeira aqui, olha, tem um pé de tambor aqui, olha que água linda aqui, olha, que tronco majestoso aqui, olha mesmo, que beleza, galera, o nome é gostoso demais, o cabelo tem uma madres aqui, o cabelo é bom demais, e é isso aí, viu, galerinha, achando o jardim aqui, viu, município de Jacenão, estamos aqui na, vamos dizer, na reserva de nosso amigo Janiel aqui, ó, vamos se despedir aqui, e é isso aí, viu, galera, meu amigo, foi um prazer, uma satisfação muito grande, tá conversando com você, viu, ter me recebido aqui, é isso aí, viu, um abraço aí, tudo bom pra você, viu, você também, combina qualquer dia desse aqui, né, com certeza, olha aí, galerinha, que coisa mais linda do mundo aí, ó, eita, já tá a casa de farinha antiga de Seba, de, Abidinha José, viu, galera, a casa de farinha, a casa de morada aqui, Abidinha José aqui, um abraço pra vocês aí, galerinha, aqui, deixa eu ter só, aqui, a nossa festa de casamento antiga, festa de casamento, né, muitas festas de casamento, as novenas, fecha de casamento, eu acho que nós vamos vim procurar a botija que tem aí, Janiel, tem botija aí, a gente vai dar uma procurada aí, valeu, meu amigo, tudo de bom pra você aí, valeu.